Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Eu sei que demorou e demorou muito, mas a resenha do smartwatch da Motorola, mesmo com uma segunda versão tendo sido lançada na IFA, ainda vale a pena. Por quê? Porque o Moto 360 é um dos gadgets e pulso mais baratos do mercado brasileiro no momento, custando até pouquinho mais de R$ 800,00 se você procurar bem. E será que vale a pena ter um smartwatch com Android Wear? Para que serve um desses? Vamos conferir agora na resenha. Então, o design do Moto 360. Enquanto todos os smartwatches que a gente vê por aí são quadrados, pelo menos a maior parte deles, quadradados ou ligeiramente arredondados, a Motorola foi a primeira a trazer um relógio inteligente redondo. É certo que hoje a gente já tem o G-Watch Urban, o LG, já teve alguns dias e tudo mais, a Huawei está lançando e tudo mais, mas a Motorola foi a pioneira. Por isso mesmo, o 360 é um dos relógios mais bonitos do mercado, pelo menos o mercado brasileiro, com ar simples, mas ao mesmo tempo muito sóbrio e que passa qualidade. É uma caixa redonda de aço inox, como a gente pode ver aqui, que pode ser escura ou clara, com um pouco mais de 4,5 cm de diâmetro. Não é muito grande e por isso não fica exagerado nem no braço mais delicado de mulheres ou adolescentes. Apesar de não ser ultra pequenininho, também não vai ficar tão grandão no braço mais delicado, no braço mais fininho. Porém, é meio grosso, com um pouco mais de 1 cm de espessura. Não dava para fazer muito milagre e isso realmente não mudou também na versão que acabou de sair, agora a segunda versão. Ainda assim, o corpo circular e a pouca moldura ao redor do display deixam ele menor do que ele realmente é. Esse modelo aqui que eu recebi, ele tem essa pulseira de couro preto brilhante, que é brilhantinha, mas também tem um cinza mais rústico e claro que é muito bonito. Ambas as pulseiras, como a gente pode ver aqui, foram produzidas pela Horwin Ladder, que é a mesma que produz as bolas da NFL. Então, ele tem também uma versão com pulseira de metal, bem parecida com o relógio masculino nos tradicionais. Tem versão parteada, tem versão dourada, tem um monte de versões aí da pulseira em metal. Ao largure o encaixe da pulseira, seguem o padrão de 22 milímetros do mercado, assim você pode colocar outras pulseiras que desejar, comprando em qualquer lugar, mas tem que ver aqui que realmente não é muito fácil encaixar qualquer tipo de pulseira. Esse em couro aqui, junto com a máquina, pesa apenas 49 gramas, então ele é muito leve. Aqui atrás, o acabamento em plástico brilhante e além de informações em texto, tem também os sensores cardíacos. O corpo todo, ele tem a proteção IP67, que aguenta água doce em temperatura ambiente em até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Ou seja, dá para tomar banho ou lavar a louça com ele, mas cuidado com a pulseira de couro, que não vai ser tão resistente quanto o corpinho dele. Não temos saída de som aqui, e o único modo de comunicação é através da vibração, que é até suficiente para as notificações, mas um fracasso como alarme. Só que se fosse mais forte, gastaria muita bateria. No lado direito do relógio, a gente vê aqui que tem esse botão físico, bem sobressalente, com enfeite de metal dourado, que eu achei um pouco desnecessário. No outro lado, nós temos um microfone. O visual geral, como a gente vê aqui, ele imita aço escovado, o que evita um pouco de marca de dedo. A moldura ao redor da tela tem só 2 milímetros e é chanfrada para parecer ainda menor. A tela. O vidro aqui sobre a tela, ele também tem as bordinhas chanfradas e infelizmente fica acima da moldura, como a gente vê aqui, sem qualquer proteção, uma bordinha extra. Porém, ele é um vidro Corning Gorilla Glass 3, que deixa ele um pouco mais difícil de riscar. É um display muito comum e diferente do Geowatt e de outros, por exemplo, o Geowatt que é IPS ou, por exemplo, os da Samsung, que estão vindo com o Pio LED, essas coisas assim, não é IPS, sendo um LCD retroiluminado comum, mas ainda assim tem um ângulo de visão muito bom. E mesmo sendo ligeiramente menor, com 1.56 polegadas, uma polegada e meia de tela, tem melhor definição em relação, por exemplo, ao Geowatt, com 320x290 pixels, com 205 ppi de densidade. Dá para enxergar os pixels aqui na tela, quando a gente aproxima, tiver mais pertinho que eu posso colocar para vocês aqui, então dá para a gente enxergar os pixels, mas isso acaba não atrapalhando realmente e também com muita dificuldade sem cheque. E falando em enxergar, o brilho dele é forte e sobre o sol fica até uma boa, a não ser que seja uma luz muito forte, aí ninguém aguenta. Dá para ajustar o modo teatro, que deixa a tela desligada e as notificações mudas para não atrapalhar ninguém, por exemplo, quando você está no teatro, no cinema, alguma coisa assim. Manualmente, você pode também mexer no brilho ou colocar brilho automático que percebe o ambiente. Se você colocar a mão por cima da tela, ela se apaga. O único ponto que é problemático nesse bonito display é que ele não é totalmente redondo. Se a gente for ver aqui embaixo, a parte aqui inferior é reta. Mas por quê? Isso é para manter a moldura aqui ao redor bem fininha. Isso porque nessa parte achatada foram colocados drivers do display, tipo sensores de luminosidade e de proximidade. Eles ficam todos aqui embaixo. Isso faz com que o Moto 360, que ainda tem esse detalhe aqui do pedaço da telinha na segunda geração, tenha a melhor proporção de tela em relação ao corpo. E realmente, essa partecinha não incomoda. Logo você esquece dela e vê que ela não é necessária para o uso geral do aparelho. O toque é suave, eu não tive problema para interagir com o aparelho. O sistema responde bem, possui botões grandes o suficiente para que a pequena tela não prejudique alguma ação. Hardware processamento e armazenamento é uma coisa bem basiquinha e rápida de falar aqui. Os dados, eles estão disponíveis, mas não servem para muita coisa. Nós temos aqui um chipset Texas Instruments OMAP 3, uma CPU OMAP 3630 de 1 GHz, GPU Power VR SGX53, 512 MB de RAM e 4 GB de espaço interno. Esse chipset, o OMAP 3, ele é um pouco antigo em relação aos concorrentes da mesma época, mas é suficiente para esse aparelho, embora dê algumas pequenas travadas por vezes, você fica achando que o toque não pegou, mas quando você vai ver é realmente por causa do processamento e não porque a tela não pegou. Nas conexões, ele traz o Bluetooth 4.0 LE, o Low Energy, para conexão com o smartphone e também é TIC, permite que o Moto 360 seja carregado por indução, sendo apenas colocado em sua base de carga sem qualquer conexão física. Nos sensores, ele tem proximidade, luminosidade, pedômetro, monitor ótico de frequência cardíaca, esse que fica aqui atrás, e detecção de movimentos que é o PPG, além de dois microfones para atender comandos de voz e respostas rápidas. Diferente de quando eu testei o Watch, que é um tempinho atrás, os sensores agora são bem mais razoáveis e funcionam de forma mais precisa e não mostram 500 passos sem que você saiu da cama. O sistema e a usabilidade. Aqui, o que realmente importa nesse aparelho, que é o sistema operacional Google para os wearables ou os vestíveis, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Android Wear 1.3.0.2166028, como a gente vai ver aqui. Ah, versões. Baseado já na versão 5.1.1 do Android, então é a versão mais atual desse sistema. Ele é padronizado, ou seja, vai ser igual em todos os aparelhos de todas as marcas que utilizarem ele e isso tem vantagens e desvantagens. As atualizações chegam mais rápido, como chegam para a linha Nexus, e não vamos ver interfaces horrorosamente modificadas. Porém, a gente não tem aqui algumas inovações que as empresas costumam trazer para as interfaces que produzem, que pode ser uma boa. Então, atualizações do sistema, se você quiser dar uma olhada. E o que acontece? Para funcionar com o smartphone, o aparelho precisa ter, no mínimo, o Android na versão 4.3 Jelly Bean ou o iOS 8.2. Agora, dá para usar também com o iOS. Além de possuir o Bluetooth com o LE, que é o Low Energy, que é uma conexão especial para aparelhos como esse, com esse relógio, e outros gadgets. E você pode checar no site da Motorola, no g.co.br.warecheck. Você pode checar se o seu aparelho é compatível com os smartwatches. Se você conhece e já usa o Google Now do Android, vai se sentir praticamente em casa aqui. O funcionamento se dá basicamente através da exibição desses cards de informação, tal qual o app do smartphone. Quase tudo que o Google Now mostra, o Air acaba mostrando também. Então, quando a gente tem uma chamada telefônica, aqui tem um exemplo. O que acontece se você atende a chamada. Temos aqui também um exemplo de lembrete. Comprar flores para a Ana. Um lembrete por local. Então, levar meu passaporte quando eu chegar em casa. Temos também alertas públicos, mas aqui já é um pouco mais tenso. São umas coisas mais que, para a gente, acabam não aparecendo. Então, o objetivo do Google Now é mostrar o que você precisa na hora certa. Os avisos de reuniões, lembrete-se de aniversário, trânsito até os seus locais favoritos, resultados dos jogos no seu time e mais, além da chegada de mensagens, e-mails e outras notificações do smartphone de todos os aplicativos possíveis. O funcionamento, como a gente viu aqui, é com cartões e arrastos. Se você arrastar para a esquerda, deveria, pelo menos, é que a gente não tem nenhum cartão que realmente precise disso. Mas, se você arrastar para a esquerda, mostra mais informações da notificação e apresentações para você fazer. Então, se você colocar para a direita, volta tudo e ignora a notificação ou fecha. De cima para baixo, se você for vindo aqui, mostra data e bateria, além das opções do modo teatro que a gente já falou, a otimização de brilho, que deixa o brilho forte por um tempo para usar sobre o sol, e as configurações. Na atualização mais recente, chegou a opção de navegar também por gestos. Eu vou mostrar para você aqui. Então, vou pôr aqui no pulso. Então, por exemplo, a gente está aqui com ele. Tem essas notificações aqui. Então, se você girar o pulso, que nem o senhorzinho Malta, do Roxen Santeiro, para quem lembra dessa novela, se você girar rapidamente para cima e voltar vagarosamente, você passa para a próxima notificação. Aqui acabou. Se você fizer o movimento contrário, se você vier devagar e vier assim, ele volta a notificação. Isso é bom para quando você está com a mão ocupadinha, ele volta até ficar no relógio. Então, devagar, rápido e devagar, ele vai passando para a próxima, rápido e devagar. E se você fizer rápido e devagar, o foco vai embora. E se você fizer rápido e devagar, devagar e rápido, devagar e rápido, você vai mudando. Então, esse daqui é bem legal, esse negócio por gestos. Outro tipo de interação que a gente tem aqui é a voz. Se a tela estiver ligada, ativa, se ela não tiver, você precisa tocar na tela para que ela ligue, assim, mesmo aparecendo os números aqui, ela está desligada. Então, você tem que dar um toquezinho aqui, uns dois toquezinhos e falar, ok, Google. Criar uma nota. O Eu Testei é o melhor site de todos. Está salvando essa notinha para mim, mesmo ele não entendendo exatamente o que eu testei. Então, se a tela estiver ativa, fala ok, Google e dá o comando ou navega via toque pelos comandos apresentados. Basicamente, você pode fazer essas coisas depois que você colocou o fale agora. Não. Você pode criar nota, pode lembrar de alguma coisa com horário e tudo mais, pode começar uma corrida, pode pedir para mostrar os passos, mostrar a frequência cardíaca, enviar um SMS, MMS para alguém, enviar e-mail para alguém, mostrar compromissos do dia, navegar, dirigir até certo local, definir, iniciar um cronômetro, definir um alarme, mostrar os alarmes, chamar um táxi, tocar música. As configurações no relógio são básicas e fáceis de configurar. Então, vou mostrar para vocês aqui também as configurações. Nós temos aqui as notificações, que assim que você faz isso, ele mostra a bateria, mostra a data e depois ele mostra aqui como são as notificações. Nenhuma, modo prioridade ou todas. Aí tem o modo teatro, tem a otimização de brilho e tem as configurações. Então, o que você pode fazer por aqui? Pode ajustar brilho, que pode ficar do 1 ao 5 e chegar no automático. Vou deixar aqui no 5 para mostrar melhor. Pode alterar o mostrador do relógio, que eu já vou mostrar mais. Pode mexer no tamanho da fonte. Configurações Wi-Fi, que eu já vou mostrar um pouquinho mais para vocês depois. Verificar dispositivos Bluetooth próximos. Perguntar se você vai deixar a tela de ambiente. Tela de ambiente é aquela pretinha que fica só com as horas aqui. Isso gasta um pouco mais de bateria, mas evita também que você tenha que ficar ligando a tela toda hora para ver que horas são. O gesto de pulse, que é aquele negócio que eu fiz agora para vocês, se ele fica ativado ou desativado, o modo avião para desligar todas as conexões. Em acessibilidade, você consegue fazer a inversão de cores e mexer em gestos de ampliação. Bloquear a tela agora. Bloqueio de tela automático. Aqui você redefine todo o dispositivo, ele vai voltar para o zero. Aqui você só reseta ele, caso ele esteja com um problema. Você desliga ele. Aqui você confere aquelas informações que eu mostrei. E aqui você pode ativar a opção de desenvolvedor. Você só precisa vir aqui no sobre e clicar quatro vezes no número da versão, né? Que aqui você vira um desenvolvedor. Quando você estiver aqui, mesmo que a telinha esteja desligada, né? Que esse daqui é o modo de tela ambiente. Se você quiser ver a hora, basta você... Opa! Você está ali quietinha que eu fiz muito pouco. Mas você põe... Opa! Que horas são? Você vê? Ele acende só com o movimento do seu braço. E além dessas tarefas normais, ele também mostra os cards mais comuns e importantes. Como o tempo, mapa, compromissos, voos, exercício, né? Do monitor cardíaco, ligações, SMS, mensagens, e-mails, controle de música. Poderia aumentar o volume, mas no caso ainda não faz isso. Lembretes e notas. O mais legal do sistema fica na parte de mensageria. Se chegar uma mensagem, por exemplo, do Hangout, você pode responder por voz na hora, sem precisar mexer no smartphone. O mesmo pode ser feito com SMS, e-mails e outros apps. O sistema de reconhecimento de voz em português está muito bom. Está funcionando muito legal. Não reconhece ainda a palavra, eu testei, mas eu tenho certeza que a Motorola vai consertar isso. Né, Motorola? Então, no mapa, você pode perguntar alguma coisa como... Como chega no estádio do Maracanã? E o relógio liga o smartphone no app de navegação. Então, vamos ver aqui. Ok, Google. Como chega no estádio do Maracanã? Ele já vai mostrar para você há quanto tempo, Directions Maracanã, ele já está fazendo o negocinho. Então, você pode ver aqui, já entra no iniciando navegação. Então, eu no meu celular aqui, ele já está ligando o mapinha aqui e iniciando a navegação para mim. Então, por exemplo, isso é muito legal. Já liga aqui e já deixa tudo pronto para você simplesmente começar o percurso. As instruções vão aparecendo aqui no relógio, isso é bem legal. Se você ignorar uma notificação... Espera aí que a coisa bugou geral aqui. Como a gente viu, dá os seus tropeços. Não foi possível, não me diga que não foi possível. Então, se você ignorar uma notificação, fazendo assim nela, já era. Isso é uma coisa ruim. Não tem como desfazer a ação, nem como conferir as anteriores. E se você ignorar no Wear, ignora no smartphone também. Na última atualização, surgiram novidades. Então, como eu falei para vocês, agora você pode se conectar pelo Wear. Aqui também no aparelho, você também pode se conectar para o Wi-Fi. E para que serve isso? Se você, por exemplo, como ele se conecta para o Bluetooth no aparelho, é muito chato. Você sabe, às vezes, você está em um lugar com muita parede. Você deixa o smartphone, vai no banheiro, o seu smartphone já começa a... Ah, estou longe dele. Eu fica conectando, desconectando. Só a bateria vai para o buraco. Então, se você conecta no Wi-Fi, os dois conectam na mesma rede local. Então, na sua casa, se os dois estiverem conectados no seu Wi-Fi, você não vai precisar mais ficar atrelado ao Bluetooth. Você vai poder sair de perto dele e eles ainda vão continuar conectados, vai continuar passando informação um para o outro. Então, isso é muito legal. Outra coisa é que, além dos movimentos do pulso, também chegaram agora o novo menu. Então, está mais fácil você chegar nos aplicativos agora. Quando você desliza para a esquerda, você acessa três janelas. Os aplicativos disponíveis no Smart, que funcionam com o relógio, então, a gente tem 99 táxis. Os aplicativos da própria Google, vou aproximar mais para vocês aqui, do Google Fit, então, alguns aplicativos da Google. Foursquare, a gente tem também o Hangout, o Ifit, o Moveit, algumas coisas assim bem interessantes. Então, você acessa aqui os aplicativos, acessa os contatos do telefone e também as ações, que são aquelas mesmas que a gente pode ativar por voz. Se você mantiver o botão físico pressionado, você também vai acessar essas coisas. Ficou mais prático nesse sentido, ainda bem porque era bem mais difícilzinho de mexer. Mas, assim como todos que eu falei, ele ainda precisa da internet, do seu smartphone para funcionar e também do pareamento com o aparelho. Você até pode usar algumas coisas nele sem a conexão Bluetooth, mas não tudo. Ele mostra as fotos das pessoas atrás das notificações e mensagens em geral, controla a música, responde e-mails e você também pode escolher que ele silencie o smartphone enquanto estiverem conectados, assim, né, não tem barulho. Então, por exemplo, ele vai mostrar as notificações só aqui e não vai mostrar no smartphone. Isso é muito legal para algumas pessoas, é bem útil para o seu smartphone não ficar gritando que nem uma maritaca. Só o seu pulso vai vibrar, também é uma boa sacada. Também dá para mudar o visual dele. A gente tem aqui, esse daqui é um dos temas mais simples deles, mas, por exemplo, são 14 temas de relógio que já vem nativo aqui e você pode baixar centenas de outros, centenas mesmo de outros lá na Play Store. Dá para mudar todo dia se quiser, mas a pena é que muitos deles são pagos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns outros. Por exemplo, olha que bonito. Esse daqui é uma versão, é um tema mais feminino, mas olha que gracinha. E você pode mudar algumas coisas também se você quiser. Você pode mudar a corzinha dele. Nossa, é muito bonitinho. Olha só. O que eu mais gosto é esse aqui, muito bonito. E aí, quando ele desliga, ainda assim, ele fica bonitinho. É uma graça esse tema aqui. Mas tem outros bem interessantes. Alguns comem bateria, por exemplo, esse Heikiri Kiri. Então, ele é bonitinho. Ele fica mostrando a animaçãozinha e quando a tela desliga, ele mostra o gatinho dormindo. Isso é muito fofêsimo. Outra legal aqui, por exemplo, é o tema grafite. Então, também é muito legal. Mostra essas artes de rua. A gente tem aqui, olha, o LED clock. Tem umas coisas muito bonitas aqui, realmente. Tem esse moon watch face. Muito, muito, muito bonito. Tem esse Mysterious Force, que é realmente uma gracinha também. Adorei. Esse daqui, ele gasta um pouco mais de bateria. Mas, ó, você clicou aqui. Vem um bichinho. Aqui vem outro bichinho. Esse aqui vem um peitinho. Deixa você clicar aqui embaixo, vem um coelhinho. É muito fofinho. Tem também alguns mais clássicos. Sei lá, um relógio romano, se você quiser. Primeiros romanos, uma cara bem clássica. Tem os mais bonitos, rotação. Esse daqui, que chama Pascual, é muito bonito. Esse daqui mostra como vai ser a previsão do tempo para o dia. Aqui no momento, ele não está querendo mostrar nada, porque ele é do mal. Tem o Simples, que a gente tinha mostrado para vocês. O Space and Time, que também é lindo. É muito bonitinho esse tema. A gente tem aqui esse Simple Face, que também é bonito. Tem esse Versus, que ele mede os seus passos e coloca ele em comparação de ontem. Olha como eu andei hoje. Tem esse daqui, de cores. São coisas bem simples. Tem muitos gratuitos, embora muitos sejam pagos, tem outros muitos gratuitos. Olha esse daqui, que bonito também. Ele mostra em texto. São umas... Muito bonitos. Esse daqui tem o relógio normal e também mostra o Google Fit aqui no canto. Então, são umas faces muito, muito bonitas. Você pode encontrar algumas coisas muito legais. Esse daqui. Olha esse daqui também, com uma cara bem analógica, muito interessante. Então, outra coisa bonita é que quando você coloca ali no dock, que é muito bonito também para carregar, uma interface especial aparece, mostrando as horas, quanto já foi carregado. Então, tem aqui com o dock dele. Então, sei lá. Chegou em casa, você põe ele para mimir. E, ó. Ele abre esse dockzinho aqui, mostra para você quanto falta de bateria. E, se você encostar nele, assim, de noite, quer saber que horas são, você pode ver que horas são no reloginho. Você ainda pode ver ele aqui, ver quando a bateria carregou. Então, isso também é muito legal. Os aplicativos. Tem cada vez mais opções para o Wear. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Uns apps essenciais que já tem. Então, tem cada vez mais opções. Não são apps rebuscados ou muito completos, sendo a maioria uma espécie de complemento para os apps do smartphone. Ainda assim, já é de muita utilidade para quem usa os apps de esporte, por exemplo, porque todos os melhores já usam a interface do relógio de forma muito útil, além de usar os sensores aqui do relógio, que também é muito legal. Os aplicativos da Google já são todos muito conectados. Você pode responder mensagens no Hangout, por exemplo, por voz, desenho, emoticons. Dá para acompanhar o táxi, deixar um timer Pomodoro rolando, fazer um check-in, conferir dicas no Foursquare, acompanhar mapa, caminho do ônibus, encontrar música, ferramentas aqui também, se você quiser. Então, controlar a sua música, medir o seu sono, procurar dicas de hotéis, entre outras coisas. Muitos apps já estão preparados e os que não estão também podem, de certa forma, funcionar com o Air, pois ele recebe qualquer notificação de qualquer app, se você é assim desejado. Uma das outras coisinhas legais aqui, que também é legal de mostrar, embora eu não tenha um outro amigo aqui com o Moto 360, é o Together. Então, esse daqui, essa interfacezinha aqui, ela parece bem simples, mas o que é esse Together? Você pode parear o seu relógio com o de um amigo, de alguém que esteja próximo e ficar enviando emoticons. Ó, adicione um parceiro para começar. Então, você pode ficar enviando emoticons e outras gracinhas direto para o mostrador de horas dos seus amigos. Vocês podem, pode ficar se conversando todos os dias. É muito legal. E os apps de esportes, como por exemplo o Google Fit, já tem integrado, são um plus a mais. Como eu falei, o Moto 360 tem pedômetro e monitor cardíaco, você pode praticar atividades físicas sem precisar ficar com o smartphone no bolso, porque o relógio mostra e registra tudo sozinho. O app que você instala no smartphone, que é esse aqui, inclusive, que eu estou mostrando para vocês, ele é essencial, porque não tem conexão completa sem ele. E ele também ajuda. Aqui, você procura novos apps que funcionam com o Air, confere dicas, define quais apps vão ser abertos em ações, como começar um passeio de bicicleta, você pode ver se está conectado. Nas configurações de agenda, você pode escolher quais calendários que vão ser mostrados as notificações, você pode bloquear aplicativos de mostrar notificação, né? Então, se o seu WhatsApp não para quieto o dia inteiro, pode ser útil você desligar o WhatsApp para não comer a bateria e você também não ficar apagando o mico no meio da sua reunião. Pode silenciar algumas notificações do smartphone, né? Que negócio de, tipo, o smartphone ficar quietinho enquanto o relógio funciona. Pode sincronizar em nuvem, né? Por meio do Wi-Fi, que é aquilo que a gente já mostrou aqui. Pode configurar o Together, tem aqui o dispositivo a ser depurado e tudo mais. Pode fazer captura de tela por aqui, tem coisas bem interessantes. A bateria. Se eu já reclamei um pouco da bateria, se você se lembra lá da bateria do G-Watch, do review do G-Watch, que era de 400 mAh, ver a de 320 mAh do Moto 360 não me deixou feliz. Minor ainda, mas cumpriu o papel durando algo como um dia em que você está acordado, sabe? Entre 13, de 12 a 14 horas. A grande dica aqui é desativar aqueles gestos de pulso que eu mostrei para você, porque isso quase dobra a duração da bateria. Assim, você deixa ele carregando enquanto dorme e veste ele quando acorda, porque ele leva menos de duas horas para recarregar. Ainda está longe do ideal, porque não é nada legal ter que recarregar seu relógio todo dia. Quem sempre usou relógio está acostumado a anos de bateria. Então, alguns dias, sei lá, uns seis, cinco, seis dias já seria melhor, né? Se você mantiver a tela ambiente desligada, que é aquela também, essa daqui que fica mostrando quando você desliga aqui, que fica mostrando a urinha, se você já desligar essa tela desligada, os gestos de pulso desativados e colocar poucos alarmes e notificações vai durar um pouco mais. Se você abusar de tudo isso mais um pouco, vai ter menos de sete horas de bateria. Se ficar mexendo nele por mais de duas horas direto, vai ter problemas com a tomada. Em stand-by sem usar, são por volta de 30 horas de carga, um pouquinho mais de um dia. Mas, como o carregador é por indução, cuidado para não ficar na mão por aí, como não é qualquer cabo que vai resolver o problema. Não adianta você chegar, me empresta um micro USB e você põe lá para carregar ele e resolve o seu problema. Você precisa ter o dock sem fio e você provavelmente só vai ter um, ele vai ficar na sua casa, alguma coisa assim. Então, tem que tomar cuidado com isso. E lembre-se que também, Bluetooth ligado nele aqui, vai também diminuir a bateria do seu smartphone. Então, fique de olho. Então, para quem é o Moto 360? Ainda que essa seja a versão do ano passado, já que acabou de lançar uma na IFA, é uma boa pedida. Com preço próximo de R$ 800, já dá para encontrar ele por aí, é um dos melhores preços do mercado para um produto de marca tradicional como a Motorola. Se você é um entusiasta ou se depois de ver essa resenha acha que pode ser útil, é um dos melhores em matéria de custo-benefício. O Android Wear já tem mais de um ano de existência e evolução. Já trouxe novidades, mas ainda precisa ser aprimorado. Cada vez mais empresas aderem e lançam apps que também podem ser utilizados no Wear, mas ainda fica aquela sensação lá no fundinho de que ainda não é uma coisa essencial para você usar. Para o usuário comum não tem muito uso, porque a gente está praticamente sempre grudado nos aparelhos no smartphone. Mas quem dirige muito, está sempre em reuniões ou precisa ficar sem olhar para a tela do aparelho a todo instante, pode ser útil. Então, a favor. Ele tem um dos menores preços em smartwatch aqui no mercado brasileiro. Design redondo, diferente dos concorrentes. Tem um sistema bem atualizado, mesmo não sendo novo. E contra. A bateria dele podia durar mais com certeza. O Android Wear é muito dependente do smartphone ainda. E a tela não é totalmente redonda, isso pode ser um contra para você. Mas assim, eu gostei bastante do Moto 360, como sou uma entusiasta de tecnologia, eu teria, gostei bastante dessas watch faces aqui, achei bem legal. Talvez eu conseguisse, eu fico com a cara grudada todo dia no meu smartphone, mas eu realmente gostaria de usar um dispositivo assim. Então, ficamos por aqui. Gostou? Dá joinha, né? Dá um joinha, compartilha, assina o canal. Para ver outras coisas. Então, nós ficamos aqui com a resenha do smartwatch Motorola Moto 360. Tchau, tchau.